Sem saudade de você! Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer Tá se mordendo por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Eu já quis sobre te esquecer Eu já quis sobre te esquecer Fazer saudade de você Eu já quis sobre te esquecer Eu já quis sobre te esquecer Que lindo! Ei, Recife! No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? De você se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiago É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra Oh, cilveira que eu tenho desde Pernambuco, viu gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma cilveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra É uma cilveira atrás da outra Obrigada! Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, seu só mais uma carona No final de uma palavra De novo me sabendo o som Os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Saber que seu corpo nunca mais vai se fermer Essa é a verdade Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você, seu só mais uma carona No final de uma palavra Saber que seu amor não é só um amor Sabendo o som Dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai 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 Depois do I love you Adeus pro seu corpo Saber que seu corpo nunca mais vai se fermer Sofre comigo assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Adeus pro seu corpo Depois do I love you Adeus pro seu corpo Saber que seu corpo nunca mais vai se fermer Saber que seu corpo nunca mais vai se fermer Ai que delícia meu povo Se for no meu lugar, se for embora melhor nem voltar Nesse vai e vem bumerangue Amor de quem nem foi e já voltou Não aguento, chega! Cê sabe que eu tô na sua sem que tá na minha Então fala a verdade bem na cara Me libera a sua boca que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente E o que? O que? Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo de novo Tão do outro A gente é tão do outro, Recife! O coração nas rodas com os meus olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes ao contrário A gente é tão do outro Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo de novo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo de novo Tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra mim a surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Oh, mas a alma me assume E pra mim a surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Oh, mas a alma me assume Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lute Ou vaza Ou me assume Ou me assume Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem é consciente Quem é consciente Quem é consciente Eu acho que não vai entender Nem a mão Nem a mão já não tá mais na sua A gente A gente anda pela rua Separados Nem parecemos Estamos namorados A aliança Virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me fez de mim amor Estranha O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de mim amor Estranho 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 Seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Separados Nem parecemos Amorados A aliança Virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me fez de mim amor Estranha Seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de mim amor O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você 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 Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Talvez sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu voltão O patrão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Não vou entender Dormir a ausência P.E.F.E.F.E. P.E.F.E. 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 Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Mais uma vez Amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um boy tentador Preocupa não Que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um boy tentador Não tem a pausa essa paz E.F.E.F.E.F.E. P.E.F.E. Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o que te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o que te esquecer Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o que te esquecer Tá se mordendo por dentro Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Sem saudade de você Eu já fiz o que te esquecer Vamos mandar aquele recado Na moral agora em Recife Assim, assim Já espanhando por aí Eu já fiz o que te esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz o que te esquecer Que lindo Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu já fiz o que te esquecer Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Anda bem docinho E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz o que te esquecer Toma distraído Toma distraído Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 E você, eu já fiz sorte de esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, já esmarando por aí Eu já fiz sorte de esquecer Fazer saudades de você Eu já fiz sorte de esquecer Se for no meu lugar Se for embora melhor nem voltar Nesse vai e vem bumerangue Amor de quem lhe foi já voltou Não aguento, chega! Você sabe que eu tô na sua, sei que tá na minha Então fala a verdade bem na cara Me libera a sua boca que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Eu sou sempre, eu sou sempre e volta É um vai e vem E não sai de obra e tá me acostumando Nem tranco a porta e a vida toca Não sai de moda E tanto de você em mim, você não sabe Porque alguém No coração Transforma e sobe pelos olhos E quando abra Na solidão Até assim sinto ciúmes E ao contrário Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que se volta Tem sabor de mim de novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que se volta Tem sabor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro Recife Quando o coração As rodas Escolhe meus olhos E quando abra Sa solidão Até assim sinto ciúmes Tão do outro A gente é tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que se volta Tem sabor de beijo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que se volta A gente é tão do outro A gente é tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Se tem o que te faz bem Eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho Mas mudou Me conforme que agora E não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir E eu não vou bater E eu não vou bater No seu volcão O vacão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Não vou entender No meu alça E eu não vou bater 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 Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho Mas mudou Me conforme que agora E não depois Vou ter que seguir Em frente Preocupa não Que eu não vou bater No seu volcão Preocupa não Que não vai ver mais O meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um boy Tendedor Meia a mão Seu culpa não Que eu não vou bater No seu volcão Preocupa não Que não vai ver mais Mas o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar Vergonha na cara Preocupa não Não vou entender Nomeia a ausência A paz Em l-e-ey-espi-x-x-x-x-x-x-x approaches Obrigada! Música No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Te faz se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiã É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiã Só metade do cintiã Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Só metade do cintiã É uma ciumeira atrás da outra Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lua Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lua Respeita quem te ama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Despeita quem te ama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Tanto de mim em você, que sabe que é o quê? Tanto de mim no coração, transforma e sobe pelos olhos E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes Ao contrário eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Que o resto é tão pouco, aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo, não do outro Parece namoro, cada vez que se envolta tem sabor de beijo de novo Tão do outro, que o resto é tão pouco, aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo, não do outro Parece namoro, cada vez que se envolta tem sabor de beijo de novo Tão do outro A gente é tão do outro, Recife! Tanto de mim no coração, transforma e sobe pelos olhos E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes Ao contrário eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo, pode passar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo Tão do outro, a gente é tão do outro Um do outro Assim, vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que é um conselho que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras poucas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça se atravessa a mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz Se quando beija, bota a boca dela Fala a besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz Se quando beija, bota a boca dela Fala a besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz Como faz com ela Como faz com ela Se é melhor com ela Vem vendo copo de cerveja Ofereceu pra aquela moça Senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz Se quando beija, bota a boca dela Fala a besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É, já tá ficando chato É, a injeção de saco Pois, prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é me doer, se eu vou ser Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Qual que eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é me doer, se eu vou ser Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a gente ir pra outra hora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom É E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Riga Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL